Alex Henrique, aqui na Rádio Mais. Oi, também. Eu queria... Que diabo de barulho é esse? Que diabo que é isso? Só avisar pra você aqui, Alvorete, que nós temos que passar aqui a relação das pessoas que foram premiadas, foram sorteadas e premiadas na promoção Dia das Mães da Rádio Mais, a rádio que mais cresce em audiência em Curitiba e região metropolitana. Que diabo que é isso aí que tá pitando aí, ô? Seria um sinal pra entrar essa informação, mas o nosso diretor artístico, o Moisés, disparou aqui o sinal pra eles. Não fala a mentira. O Moisés nem tá aqui, tá lá na sala dele. Parece uma bomba, Alvorete. Parece uma bomba, seu vagabundo. Vai, colega, e aí a relação aí. Isso aqui explodiu de uma coisa aí. Leia a relação! Tá falando no ar agora também aí, ô idiota? Tá falando também? Liga no outro, liga no outro, liga no outro. Liga no outro, liga no outro. Ela teve três anos em cárcere privado na época da ditadura. Para com essa palhaçada aí que tá me irritando aí mesmo. Para com essa palhaçada que tá me irritando. Seis horas e vinte e nove minutos, horário do Observatório Parana... Seis horas não, é seis horas? É seis horas. Não, vinte e nove minutos não. É trinta e nove minutos. Trinta e nove minutos. Estou cego mesmo. Seis horas e vinte e nove minutos. Horário do Observatório Paranaense da Rádio... O nome da rádio... O nome do programa... Mãe, cadê o meu nome? Eu quero o meu nome. Qual o nome do programa? Obrigado, obrigado para o pastor Beuleuza. Vamos ao ente... Cadê o... Beleza... O Alceu Valério, hein? Desapareceu hoje? O que aconteceu? Tá dodói? Deve ter ocorrido algum... Algum problema. Temos que ligar para o Alceu Valério... Saber o que que está acontecendo. Ô, Alceu, o que que aconteceu? Eu não faço o programa sem você, não, menina. Ele tem costume de dizer... Durma-se com um barulho desse. Vai ver, tinha muito barulho. Ele não conseguiu dormir à noite, não, Alborguete. Sempre que ele participa, ele fala... Durma-se com um barulho desse, Alborguete.